Segundona brasileira em Salvador, Vitória e Fortaleza, Arturzinho, vovô garoto, marca na cobrança de falta, o goleiro aceita, Vitória 1 a 0. O segundo, Arturzinho de pênalti, batida perfeita, como manda o figurino, Vitória 2 a 0. O Vitória muda de camisa, mas o Arturzinho não muda de futebol não, ele recebe o passe de letra, drible, o goleiro toca pro gol vazio, confira no replay, o passe, a jogada de Arturzinho, demais. Final, Vitória 3, Fortaleza 0, Vitória terminou em primeiro no grupo B da Segundona. E hoje a gente não podia esquecer de homenagear o artilheiro do Fantástico, ele mais um vovô garoto, Arturzinho, bom que nem vinho, quanto mais velho melhor. Três gols dele no Fortaleza pra classificar o Vitória da Bahia às semifinais da Segundona, Arturzinho, o artilheiro do Fantástico.